Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho que eu era pra ter postado na semana passada de uma sessãozinha bem legal que eu fiz com a Lola. É um video curtinho pra vocês verem um pouco do trabalho do Place com Distrações, tá? Por que que eu tô fazendo todas essas coisas ao redor da Lola, né? A Lola é uma cachorra super insegura, super alerta, tem muita dificuldade em relaxar, principalmente na presença de estímulos ao redor dela. Esse é um dos grandes motivos que eu tô trabalhando com ela, né? Então, vocês vão ver que ela tem esse olharzinho meio assim, né? Essa cara meio de preocupada porque ela é uma cachorra insegura. Então, a gente tá trabalhando já há um tempinho, eu quero que ela se acostume a ficar nesse espacinho na sala. Ela tem uma tendência a incomodar muitas visitas, quando as visitas estão aí tem criança na casa, então ela sempre quer pular em cima de todo mundo e a Lola ama esses brinquedinhos, tá? Então, eu tô usando todas as formas de estímulo possíveis que poderiam tirar a atenção dela, que poderiam fazer com que ela se movesse e eu tô colocando tudo isso no exercício. Vocês estão me vendo passar com a vassoura de vez em quando aí. Vassoura é uma coisa que todo mundo tem em casa e eventualmente vai acontecer perto do cachorro. Brinquedos caindo e coisas caindo ao redor são coisas comuns que acontecem na casa de cães que vivem com crianças e cães que vivem em lugares mais movimentados também. Então, tudo isso é importante. A Lola tá usando só a Prone Color e eu tô usando parte da comida do dia pra recompensar a tolerância que ela tá tendo diante desse exercício. Vejam outra coisa importante. Eu tô passando de vez em quando por cima dela. Isso pra muitos cachorros é uma coisa muito difícil. Os cachorros não gostam... A Lola, principalmente, é uma cachorra que não gosta de ficar nessa posição deitada e ela também não gosta muito de coisas ao redor dela. Isso é super normal em cães inseguros. Então, eu tô literalmente criando tudo que deixaria ela um pouco mais incomodada e tô recompensando a habilidade dela de se manter tranquila numa situação como essa. Então, o ponto que eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, principalmente na esfera de recompensa, tá? Eu acho que é muito importante a gente entender quando usar a recompensa. No caso da Lola, eu tô marcando o quê? Eu tô recompensando a habilidade dela de se manter quieta, calma e sentada e deitada nessa posição. Enquanto brinquedos acontecem ao redor dela, se movimentam ao redor dela. Enquanto eu me movimento ao redor dela, enquanto eu passo por cima dela, enquanto eu coloco as coisas perto dela e assim vai. Isso é absolutamente fenomenal pra cães que passam... que querem... pra pessoas que querem ter cães, que vivam uma vida doméstica mais tranquila. As coisas acontecem na vida da gente enquanto os cães estão ao nosso redor. A gente cozinha, a gente limpa a casa, a gente trabalha no computador, a gente faz uma série de coisas e o cachorro, pra viver bem com a gente, precisa tolerar esses estímulos e não... e não reagir sempre que alguma coisa acontece. E essa alguma coisa pode ser um barulho de secador, um barulho de liquidificador, barulho da porta, campainha, interfone, seja o que for. Então, acho que isso é super relevante pra todo mundo praticar. É um exercício simples, você não precisa sair de casa, você basicamente precisa introduzir a noção do place pro seu cachorro, fazer bastante repetição pra que você possa entrar nessa fase com tranquilidade, tá? Então, eu só quis mostrar isso um pouquinho pra vocês. Pra quem tem cães inseguros, esse é um excelente exercício. Parece muito estresse no início, mas o cachorro entende com muita rapidez que esse é o lugar de conforto. E o momento da recompensa é justamente quando o cachorro passa por tudo que ele precisa passar.